Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo, meu nome é Janderson de Souza, esse aqui é o Carol Paranóide, no vídeo anterior já dei feliz ano novo para todo mundo, mas é uma coisa que vale a pena a gente renovar a cada momento, a cada dia, a gente vai precisar, acredito que vai ser um ano completamente complicado, os próximos anos aí, o mundo está em crise, muita coisa aconteceu, porém aqui no Brasil a gente vem passando por uma situação tanto quanto complicada, que é com o nosso amigo aí Paulo Muzi, é um jovem médico que atende a rapaziada que é atleta do mundo do fisiculturismo e ele recebeu, sei lá, algumas críticas aí, então para quem não gosta muito de mimimi, eu sei que tem uma galera que gosta de mim muito mais piadista, esse daqui vai ser um vídeo completamente tático, onde eu vou ficar falando, falando, falando o que eu penso, eu vou falar algumas verdades aqui, mas eu não quero impor a minha verdade como verdade absoluta, então os comentários estão completamente abertos para debate, caso você pense diferente igual a mim, eu costumo responder, eu costumo responder todos, então a gente pode colocar pontos completamente diferentes e chegar a alguma conclusão, porém, vamos lá, o Paulo Muzi, na verdade ele foi vítima da sociedade que nós criamos, que a sociedade anterior criou para esse futuro nosso, o ódio ele vem sendo implantado a cada dia, a desconfiança é algo que a gente vem vendo na televisão nos últimos 20, 30 anos talvez, a gente vê séries, filmes, novelas com traições, com pessoas que traem confiança de outras pessoas e é claro, isso acontece na vida real também, porém é muito mais raro, ou deveria ser muito mais raro do que a gente pensa, hoje em dia a gente tem que lidar com um mundo paralelo, onde mostra atrizes e atores fazendo coisas que na teoria seria algo que acontece normalmente, porém nós só estamos replicando aquilo que a gente tem visto pela TV, e é uma coisa que é um tanto quanto complicado, o Paulo Muzi e a sua esposa lá, enfim, teve um vídeo do Paulo Muzi, onde ele fala sobre a situação da gravidez dela, de como que foi feito, de como que ele fez aquilo ali, porém aqui eu tenho uma crítica até mesmo para o Gorgonoide, ou para qualquer um que tenha divulgado aquele corte, e até mesmo o Paulo Muzi por não se retratar da maneira correta, porém eu tinha visto aquele podcast e eu vi ele na íntegra, então aquele corte ele não faz sentido nenhum para quem vê só aquele corte, realmente o Paulo Muzi parece um babacão, um Zé Ruel e um caraca, porém se você ver o podcast na íntegra, ele conta a história dele e da Roberta do início até o fim, então eles se conheceram, muito jovem, namoraram, depois por ironia do destino, trabalho e dentre outras coisas eles se separaram, ela se casou com outro cara, e ela teve uma filhinha, e depois eles voltaram a se ver, se reencontrar, e aquela paixão se reacendeu, então quando ele fala assim, ah eu já estava meio cansado e tal, aí pô fiz uma tabelinha e tal, mano aquilo ali é uma história de uma paixão antiga, não é uma mulher que ele conheceu e ele falou assim, ah eu quero doutrinar essa mulher e a partir de agora essa mulher vai ser minha da maneira que eu quero, não foi bem isso que aconteceu, então muita gente está retratando essa parte, esse detalhe do vídeo de uma maneira completamente incorreta, eu não sei como que o Paulo Muzio não, sei lá, poderia ter levado na brincadeira e também ter divulgado o vídeo na íntegra, eu vi o vídeo na íntegra, quem não viu fica com aquele pedaço ali, parece realmente, realmente dá uma impressão ruim, né, dá uma impressão de que o cara foi maldoso, né, de modo que ele pudesse selar ela de alguma maneira, sei lá, dominar a mulher como algo que fosse dele, então, pô, pra quem reagiu, seria bom se reagisse o vídeo inteiro, o vídeo na íntegra, que pegasse a história do começo até o fim, né, inclusive ele conta lá que ele não era feliz, né, porque na verdade ela era o grande amor da vida dele e ela também parece que já relatou sobre isso, eu não sei se intimamente ou em algum podcast, mas ele fala lá também que, pô, a gente tem tudo pra ser feliz, vamos ficar junto e tal, olha o que a gente teve que passar, inclusive ele usa essa frase, né, pra gente se reencontrar agora nessa fase é porque tinha que ser assim, então olha o que a gente teve que passar, se se casou, não foi feliz, se separou e tal, então tem todo um contexto, tem toda uma história até aquele momento da gravidez, então muita gente tem, tem, sei lá, tomado as atitudes da maneira errada, inclusive eu acredito que o Paulo Mussi também, porque ele sabe do que eu tô falando, se esse vídeo chegar nele de alguma maneira, eu tenho certeza que ele sabe do que eu tô falando, porém quem replicou aquele vídeo ali, não replicou de uma maneira, da maneira correta, né, pegou um corte e o corte realmente não faz sentido algum, né, parece que ele é um belo de um filha da puta, porém não é bem isso que aconteceu, qualquer um pode ir lá e ver o vídeo na íntegra, e outra coisa, né, cara, como eu tava falando lá no início do vídeo, né, a gente foi moldado pra ser ruim e o relacionamento ele tem como base a confiança e eu acho muito legal, mas é uma confiança que o Paulo Mussi tem com a esposa dele, né, a gente passa por algumas situações na nossa vida, né, de desconfiança e tal, mas às vezes a gente tem o pressentimento de que é certa na nossa vida, e eu atualmente eu tô casado, praticamente, e a gente teve alguns embates curtos, assim, né, o primeiro caso que foi de desconfiança, eu sentei com ela e falei com ela assim, olha, não vai ser legal se a gente tomar esse caminho da desconfiança, assim, ciúme, ciúme tem, ciúme é normal, ciúme é coisa do relacionamento, acho que a coisa mais simples que tem no relacionamento é o ciúme, como ela mesmo fala, né, no caso da minha esposa, né, se eu não sentir ciúme, pode confiar de que não vai mais pra frente, e a gente tem ciúme um do outro, a gente tá junto há dois anos, esse é o, acredito que seja o meu último casamento, acho que a gente tá bem, a gente tá feliz, e a confiança é algo excepcional, e a maneira em que o Paulo Mousses confia na sua esposa pode soar estranho pra gente, que tem um mundo paralelo, que a gente vê na TV, que a gente vê nas séries, que a gente vê nas novelas, que a gente vê nos filmes, pra gente pode parecer um mundo paralelo, mas só que, pô, confiança existe, cara, você pode confiar, eu sou, o trabalho, trabalho, vocês sabem que eu trabalho à noite, né, eu trabalho de duas às dez da noite, chego em casa à meia-noite, cara, minha esposa fala, vou na casa da minha comadre e vai com Deus, ela fala, pô, quando você sai do trabalho, passa lá, às vezes eu passo, às vezes eu não passo, e vice-versa, ela sai, às vezes ela sai pra fazer algum trabalho, alguma coisa do tipo, e ela volta e fala, ah, pensei que você estivesse na rua, ou então se eu estiver na rua, ela me liga, fala, tá onde? Eu falo, pô, tô num lugar sem assado, eu passo aqui e tal, posso estar com alguns amigos e tal, e é uma coisa que acontece, tá, quando a gente acerta a pessoa, quando a gente tá com a pessoa certa, isso é uma coisa que flui meio que naturalmente, então, com o Paulo Muzio eu acredito que não tenha sido diferente, tá, então, mano, a gente foi muito mal dado pra odiar, a gente foi muito moldado pra fazer coisas erradas, e é ruim quando a gente coloca isso em prática, embora a gente possa pensar que tá fazendo coisa certa, da maneira correta, mas a gente tá prejudicando quem tá fazendo certo e da maneira correta, então, o Paulo Muzio, Muzio e a sua esposa aí são muito bem casados, muito bem decididos, se apoiam, se gostam, tem uma confiança um no outro que é surreal, e eu acho que é o que faz o casamento deles viver, né, e as críticas de vocês, cara, a crítica de vocês não, vou me incluir, as críticas da gente, a nossa crítica a eles, é algo extremamente prejudicial, não só pra eles, mas pra gente também, porque o dia que você achar a pessoa certa, você pode perder ela de bobeira, e referente ao Paulo Muzio, a única coisa que eu tenho pra dizer pra ele é um feliz ano novo, irmão, feliz ano novo, bola pra frente, reativa suas redes justiciais, existe pessoas igual a você no mundo, que amam a mulher que tem, que luta pra ter a mulher que tem, só aquele corte parece que foi uma luta meio desonesta, mas quem viu tudo na íntegra sabe que não foi desonesto, sabe tudo que aconteceu entre vocês dois, e é isso, mano, só essas coisas que eu tenho pra dizer, e mais uma vez desejar um feliz ano novo pra todos vocês, e vamos aprender a odiar menos, vamos aprender a confiar mais, feliz, que a gente tem tudo pra dar certo, a humanidade tem tudo pra dar certo, a gente tem que ver vídeos, filmes, novelas, que aquilo ali é uma ficção, e a gente tem que transformar a realidade da nossa vida em outra, uma vida de confiança, uma vida de amizade, uma vida de lealdade, uma vida feliz, porque eu acho que quem faz uma crítica, quem tenta destruir alguém com críticas fervorosas assim, muito provavelmente não é feliz.